Eu queria começar falando contigo sobre qual é o maior medo que o ser humano tem. Esse maior medo, quem fala dele é o cara chamado Steven Pressfield. Tem um livro dele por aqui, acho que está lá na sala. Steven Pressfield. Steven Pressfield é um filósofo que diz que o maior medo que as pessoas têm... Eu vou te explicar qual é o maior medo que a pessoa tem. Presta atenção, vamos junto aqui, vamos junto nessa lógica. Eu lembro que... Não sei se já aconteceu, queria ver se já aconteceu contigo, que você me descrevesse, olha, Jerônimo, já aconteceu comigo, é real. É assim, imagina... A gente, quando a gente começa a evoluir, começa a frequentar a live, assuma o comando, entra para a comunidade no comando e a gente vai começando a olhar a vida de uma forma diferente. É comum, às vezes, a gente sentar na mesa com algumas pessoas. A gente, às vezes, senta na mesa com algumas pessoas e o papo dessas pessoas, ele não está mais legal. O papo dessas pessoas parece que, cara, essa galera fica falando de futilidade, fica falando de coisas que não me atraem, fica falando de coisas que não me fazem... que não tem mais nada a ver comigo. O que eles estão falando não tem mais nada a ver comigo. Já aconteceu contigo de você estar num lugar que o papo não tem nada a ver com o que você queria falar? Do mesmo jeito que acontece com você, acontece com eles, tá? Eles também começam a te achar um saco que agora você é a pessoa que cuida da saúde, que agora você é a pessoa que se importa com o seu dinheiro, porque agora você é uma pessoa que se importa em sair da média. Então, as pessoas vão se incomodar com isso. As pessoas vão se incomodar de ver você com mais energia. As pessoas vão se incomodar de ver você mais positiva. Alguém vai virar e vai falar mal de alguém e não vai contar... Você não vai ser eco da sombra. Vou repetir, você para de ser eco de sombra dos outros. Então, quando você para de ser um eco da sombra dos outros, o que as pessoas fazem? Elas falam mal de alguém e esperam que você faça o quê de volta? Fale mal de volta daquela pessoa. Enquanto ela não encontra eco da sombra dela, você a incomoda e ela se afasta de você. Entende o que eu estou te dizendo? Ela se afasta de você. Tá claro? E isso, Stephen Pressfield diz que é sucesso. E as pessoas têm medo do sucesso, porque quando você tem sucesso, as pessoas se afastam de você. É uma das razões que as pessoas dizem. Então, eu sento numa mesa no almoço, eu lembro como se fosse hoje, eu almoçava com os meus amigos de trabalho, num órgão que eu trabalhei, não importa qual, eu chefei alguns, eu trabalhava num órgão público, que eu almoçava todo dia com os meus amigos. E aí eu fui nomeado chefe daquele órgão. Fiquei uns dois meses almoçando sozinho, ninguém mais me chamava pra almoçar, porque eu não era mais o amigo deles, eu era agora o chefe deles. Então, o sucesso tende a afastar as pessoas de você. Ou por vergonha, porque existe uma razão pra isso. Presta atenção que eu vou te explicar. Por que as pessoas se afastam de mim pelo meu sucesso? Elas se afastam de mim pelo meu sucesso por uma razão muito simples. É assim, ó. Se eu tiver uma jarra de ouro toda embaçada, eu não consigo me ver. Mas quando eu lustro essa jarra de ouro, quando eu lustro essa jarra de ouro, aí eu consigo me enxergar. Eu vejo o meu reflexo. A jarra é você. A pessoa é o seu amigo. Enquanto ela tá te olhando embaçada e suja, ou embaçada e sujo, ele não consegue se ver. Mas quando você brilha, ele se vê não brilhando. Então, preste atenção. Você sai com uma galera que bebe e come um monte de besteira. Ninguém se vê naquilo. Tá todo mundo no mesmo lugar. No momento que você vira e pede uma comida saudável, porque você quer estar em alta performance, porque você quer ser tudo aquilo que você pode ser, e aí o cara vira e... Aí o que ele faz? Ele se vê que ele não tá fazendo aquilo. As pessoas que fumam num círculo falam, bora fumar? Você não, cara, parei de fumar. Você parar de fumar expõe que todos os outros não pararam. Entende a lógica? Então, é isso que faz as pessoas se afastarem de você quando você começa a ter sucesso. Você vira o espelho da vida de merda que eles têm. Entende o ponto? Não sei se isso tá fazendo sentido pra você. Então, quando alguém brilha perto de quem não brilha, vão acontecer dois perfis de pessoas. Um vai falar assim, eu quero brilhar igual você. Me mostra o caminho? Outro vai dizer, vou me afastar dele. Agora tá todo diferente. Só por quê? Só porque foi promovido? Só porque agora tem emprego? Só porque agora é coach? Só porque agora tem dinheiro? Só porque agora tá perto do chefe? Só porque agora alguma coisa? E o que você quer? Você quer que nesse primeiro momento essas pessoas se afastem mesmo. É isso que você quer. Mas num segundo momento, essas pessoas vão se inspirar em você e pode ter certeza, em algum momento elas vão chegar pra você e falar o que você fez pra estar tão bem assim? O que você fez pra conseguir um novo emprego? O que você fez pra ser promovida? O que você fez pra montar um negócio? O que você fez pra viver de coach? O que você fez pra assumir o comando da sua vida? Me conta que eu quero saber. Então, Stephen Preston fala que nós temos medo do sucesso. Por quê? Porque o sucesso, num primeiro momento, afasta as pessoas que eram do seu grupo anterior, que é o grupo dos sem sucesso. E por que afasta? Porque eles vão ver em você o fracasso deles.